Estou aqui direto pra vocês do quinto churras do Lipe Com essa cobertura em que vai rolar muito amor, muita gente bonita e também muita gente interessante Direto desse conceito diferente de festa que é mais um open air direto pra vocês Valeu? Salada mista aí, acompanha o que vai rolar nessa festa interessante U, tá querendo, u, tá querendo, u, tá querendo, u, cê tá querendo, u, cê tá querendo, u, vó Sai do chão, Goiânia Namorou por muito tempo, muito tempo na goleira Agora tá solteira, tá querendo extravasar Já é... Tô segurando firme e forte Viu? Um beijo pro Augusto Aí ó, Augusto Câmera, câmera, dá uma olhadinha, um beijo para o Gusto, o que o Gusto tem de bonito, vale para mim, não sei, ele é muito top, não sei o que, o cara é boa pinta, você acredita que eu limpei a bunda desse moleque? Não acredito, eu estou foda-se, eu fiz até troca-troca com ele quando eu era pequeno ali, acredita nessa verdade? Não, sério, eu era escoteiro, eu era escoteiro, usava aquele lencinho, ia para o meio da barraca e a noite ia, se fodeu, não é não, convite para o próximo evento, um beijo, vamos, próximo convite, venha, que vai ser top que nem essa festa, Essa pomba, essa pomba, vai E ela também, e ela dança e rebala, empina, se solta, se assusta e rebala Ela tá na pista, agora o couro come, ela não quer comédia, ela quer sujeito homem, cansada de otário e de borracha fraca, partiu com o Thiago Brava Um beijo ficou na lembrança, deixando um desejo Isso aí Você sabe, pô, esse cara é do samba, viu? Esse cara é doce encontro, isso é doce encontro Olha aqui ó, naranja de batata e pinto grande, caramba ruim também, velho Esse não pode faltar De bola, meu parceiro, e você curte tocar nesse modelo de festa, open air, céu aberto, coisa de chácara? Tô nessa alegria, onde for, no palco, no chácara, na casa, no seu aniversário, no seu casamento, tamo aí Até na zona, até na zona, fica mais contente ainda, cheio de puta Aí eu tô feliz, aí eu faço feliz, maravilhoso Viu galera, tem o meu fã clube lá no Face, lá, Derek Oliver, meu nome, tem o fã clube Então é junto, viu? Vamos nessa caminhada, se Deus quiser vai dar tudo certo Eu vou orgulhar todo mundo aí de Sorocaba Você veio pra quê? Pra comer carne ou pra curtir o open bar? Agora não sei, é pra comer carne Pra comer carne, e você, Melina? Eu vim pra beijar na boca, bastante Pra beijar na boca E vai comparecer aqui, não, não, hein? Não, você é minha amiga Sua amiga Eu li uma pesquisa, em que ela revelava que os casais de amigos, depois que davam uma fincada, uma estreitada no relacionamento A amizade ficava ainda mais forte, você acredita nisso ou não? Tá forte a amizade Não precisa fortalecer mais, você já fortaleceu Tá forte, tá forte Rapaziada, tá legal a festa ou não? Tá bombando Sensacional, eu vim de Piracicaba até aqui só pra prestigiar o Churras do Lipe, sensacional, o Lipe tá de parabéns Eu vim ver meu namorado, na verdade O dele é sensacional, ele é muito lindo Olha o Jack aí, velho Olha o Jack, olha o Jack aí Jack Sparrow Jack Sparrow ou Jack Tripador? Agora nós estamos presenciando uma grande diversidade cultural Eu vi você chutando Qual o estilo musical de cada um aqui, vai Ele curte Lady Gaga Esse aqui curte Beyoncé E esse Britney Spears Tô certo no chute? Pais omeiros, pais omeiros Ela tá na pista, agora o couro come Não quer comédia, ela quer sujeito homem Cansada de otário e de borracha fraca Parte o cão já E vamos aplaudir Fale seu nome pra galera, linda Luísa Moraes Luísa Moraes, que beleza, que espetacular Esse é o exemplo da mulher nacional bonita O que você faz da vida tanto, Luizinha? O que eu faço da vida? É Ah, faz qualquer bico que aparecer aí É bico, apareceu, tá rolando uma verba Apareceu, tá rolando verba, vamos fazer Mulher bonita sim Pagando bem que mal tem Mas não, não é verdade E você, pelo visto, eu acho que tem um perfil de modelo Também Também, faz alguns trabalhos direcionados pra isso? Sim Sim? Bastante Bastante fotográfico Bastante, bastante Já fez algum videoclipe? Não, eu neguei todos, não gosto Todos? Por que não? Por que não? Que louco Topa fazer o videoclipe do meu casamento e que eu sou o noivo e você é a noiva? Xaveco furado Furado? Tá furado, né? E o que o seu pai fez? Chega Chega Michelangelo Leonardo da Vinci Que olha que obra de arte essa mulher aqui Chega, por favor Acabou Acabou Consídia por isso Depois que terminar essa entrevista Eu largo o microfone e vou pegar ela Tira o canto da casa Tá à vontade Tá livre Não, tem um E meninas Vodka ou água de coco? Vodka Qual o efeito, galera? Qual o efeito? Só uma coisa Se beber, não Dirija Organizador de evento Come convidado ou não come? Come porra nenhuma Tu viu a hora que eu cheguei eu tava na porta Não dá pra curtir Você tem que ficar pilhadão É isso aí, rapaziada Esse foi o Felipe agora Direto pra vocês organizando o evento Então, Felipe Mande um convite pro próximo evento E também um beijão pra galera Gente, tamo todo mundo convidado Churras do Lipe Fechadão Sem erro Galera, tamo tudo aí Um beijo pra galera Obrigado a galera que participou E é isso aí Qualquer coisa você vai me procurar Felipe Gonzaga Valeu Valeu Galera Muito obrigado pela visualização Esse foi mais um super vídeo Do programa Sala da Miss Espero contar com vocês na próxima Não se esqueçam de se inscrever No nosso canal E compartilhar a nossa ideia Valeu e até a próxima Tchau, tchau